Fala amigos, passando aqui para compartilhar com vocês a atualização do software para máquina de brinde chamada Stacker. O software já está bem adiantado, ainda não está pronto, eu estou trabalhando ele ainda, só vou mostrar como funciona. Vocês que ainda não viram o vídeo anterior, dá uma olhadinha no vídeo anterior sobre a novidade que eu estou trabalhando, que é esse sistema aqui, chamado Stacker. Eu estou utilizando aqui um computador e um monitor, como vocês podem observar. Deixa eu explicar só o básico dela aqui. Aqui são as linhas que eu vou formando até chegar ao topo. Quando eu chego no topo aqui, para quem não conhece esse tipo de jogo, que tem máquinas de shopping, ele trabalha com LED, não com monitor. Aqui quando eu atinjo o topo, eu posso receber o prêmio. Esse sistema aqui em particular, esse software que eu estou trabalhando em particular, ele tem mais de uma fase. Então, essa parte aqui, essa tela é da fase 1. Chegando ao topo, eu posso ganhar, se eu chegar ao topo com os blocos, pelo menos com um bloco lá, montar a pilha, conseguir montar a pilha até o topo, eu posso retirar o prêmio da fase 1 ou continuar para a fase 2. A medida que eu vou avançando, esses números vão aumentando e a dificuldade também. Eu aqui, para teste, eu coloquei ele bem fácil. O jogo normal, a jogada normal, você já vê na fase 2. Vou colocar lá. Observe quando eu coloco o crédito, essa pressa aqui embaixo. Nessa máquina, ela tem dois botões, tá? Um botão que é o de parada, né? Ele inicia o jogo e também para e o outro botão continue. O continue é quando você, se você escolher continuar, você vai tentar o prêmio da segunda fase, tá? Ou se não, tem uma chavezinha lá de pagamento que a pessoa aciona para retirar o prêmio, ok? Vamos lá. Vou iniciar, tá? Observe aqui que começou a contar um tempo. Observe ali que está piscando o 1, né? Significando que a pessoa está na linha 1. Aqui são as lâmpadas que vão acendendo à medida que você vai passando, tá? A primeira sempre é fácil, né? É só você escolhendo quem quer colocar o bloco. Vou apontar aqui a câmera pra vocês verem. Ah, observe aqui em cima, tá vendo? Fase 1, ó. Prêmio fase 1. Se eu chegar até o topo, conseguir montar a pilha até o topo, eu retiro o prêmio da fase 1 ou posso continuar. Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa aqui também que eu não expliquei, tá vendo? Vou começar a iniciar. Tá. Observe aqui, tá vendo? Começa com 3 blocos, tá? Sempre vai começar com 3 blocos. Tá? Se porventura eu perder um bloco, aqui, vou perder um bloco, tá? Viram que eu perdi um bloco? Ficou cinza. Tá? Aí, 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 pilhei só 2, tá? Continua com 2. Se eu já perdi 1, vou com 2, tá vendo? Se eu perder mais 1, ou se eu, eu preciso empilhar em cima dos vermelhos, tá? O cinza tá perdido. Se eu empilhar em cima dos vermelhos, eu vou perder também. Aqui, eu vou empilhar 1 em cima dos vermelhos. Viu? Perdi, eu não posso. Tenho que empilhar em cima dos vermelhos. De novo. Perdi 2 blocos, viu? Quando perde 2 blocos, ele mostra em cinza, tá? E continua só com 1. Acertei só 1 bloco. Continua com 1, tá? Eu posso chegar com 1 até lá o topo, se for, né? Não tem problema. Se eu conseguir chegar até o topo, eu posso retirar o prêmio com 1 bloco. Como eu expliquei, tá fácil, tá? Mas eu vou perder aqui. Vou perder porque eu quero chegar lá com 3 blocos, tá? De novo. Observe as lampadas estão acendendo. À medida que eu vou formando uma linha. Vou tentar mais uma vez. Como eu disse, eu ia chegar com 3 blocos. A medida que você vai subindo, vai aumentando a minha velocidade, tá? É, vou tentar com 2. Pronto. Pronto. Compretei uma... Compretei uma fase... Perdão, completei a fase, certo? Vai aparecer umas informações aqui, tá? Ainda não tá pronto, tá? Quando você completar a fase, o prêmio que a pessoa vai receber. Ainda vai aparecer isso, ainda não tá pronto, tá? É só pra teste mesmo. Vamos lá. Aí eu posso escolher a que hora que retirar o prêmio ou continuar, tá? Eu vou escolher continuar. Agora o jogo tá no normal dela, tá? Aquela primeira parte ali, eu coloquei fase pra tempo, tá? Por exemplo, perdão, eu coloquei fase pra teste. Agora aqui tá na velocidade padrão do jogo mesmo, entendeu? Ele sempre vai começar dessa forma que tá aqui. Vamos lá. Verda, perdi, aí eu iniciei de novo. Observaram aqui? Aí eu posso, de novo, como eu tenho crédito, vou continuar. Certo? Como eu expliquei, o software não está pronto. Só tô mostrando a jogabilidade, entendeu? Tentar mais uma vez. Como eu falei, quero chegar lá com três. Beijo. Beijo. Tentar mais. Boa noite. Beijo. completei viu todos os blocos com três como eu disse posso retirar o prêmio ou continuar vamos lá continuar observe lá tá fase 2 ok e os números de os níveis aumentaram né conforme você vai vai passando de fase tá a dificuldade vai aumentando tá essa aqui tá na dificuldade a dificuldade padrão como expliquei tá isso é o início do jogo mesmo aquela primeira fase ali eu coloquei bem fácil isso aqui que é o jogo agora vamos lá Bom, é isso aí amigos Observaram também que já está com Os efeitos todos Bom, vai acompanhando A gente aí no canal que daqui a pouco eu vou estar postando Mais novidades sobre o desenvolvimento desse software Um grande abraço A todos, aí você que gostou Curte aí nosso canal também Se não é inscrito, se inscreve, ajuda bastante Nosso trabalho, um grande abraço a todos E fiquem na paz